Eucaristia, o pão da vida. Já nas lojas em DVD. Eu achava assim, bom, minha vida não tem mais sentido, não tem mais esperança, é só esperar a morte, era isso que eu pensava. Até que um dia minha madrinha, minha madrinha de batismo e crisma, chegou em casa e falou Sheila, eu queria te convidar pra ir num grupo de oração. E eu trabalhava nessa época, comecei a trabalhar, fazer limpeza pra fora, trabalhava muito. E aí eu falei, ah, eu vou, mas porque ela convidou, né? Não porque eu sentisse vontade ou quisesse conhecer nada. Aí cheguei na igreja, o ministério de música tocando e aquilo, sabe? A música já foi, né? Tocando o meu coração e eu falei, nossa, isso é diferente. E foi realmente o encontro que eu tive, né? Com Deus. No momento que o sacerdote proclamava a palavra de Deus, que dizia, cai um mil homens à tua direita, dez mil à tua esquerda, tu não serás atingido. Aquilo era novo pra mim, eu nunca tinha escutado aquilo. Eu não tinha escutado a palavra de Deus, apesar de ter sido criada numa família católica, eu não tinha tido aquele encontro com Deus, né? E aí, naquele instante, o sacerdote proclamando a palavra, eu fui tomando posse daquilo. E aquilo foi entrando como se ele estivesse falando realmente pra mim. Pra você, Sheila. O Senhor tá falando pra você que existe sim uma saída, existe sim a esperança, sabe? A porta que você procura é Jesus, é a saída que você procura, né? E aí eu comecei, e aí eu comecei a sentir sede da palavra de Deus, de entender, de escutar. Então eu comecei a ir na missa, de comungar, né? Buscar os sacramentos, né? Confissão e comunhão. E foi aí que eu comecei a encontrar forças, né? E além dos remédios que eu começava a tomar, que era o coquetel, mais de trinta comprimidos, né? Sofrendo, assim, terríveis os efeitos colaterais, né? Então, a Eucaristia era o meu maior remédio, além do coquetel, né? Que era o que me fazia ficar, ter força. De falar, não, Senhor, eu vou conseguir. Sabe? Independente se eu tiver mais uma doença oportunista, porque eu tive várias e tenho ainda várias doenças oportunistas. Eu sei que eu vou ter força, porque o Senhor é a minha força, né? Porque é eu e Deus. Porque no momento que eu estiver lá num leito de hospital, claro, vai ter minha família orando, vai ter os meus amigos, mas é Deus que vai estar ali comigo, entendeu? É Ele que vai me dar força. Quando eu deitar minha cabecinha no travesseiro e me sentir sozinha, é só Ele que vai vir. Meu encontro até me emociona, assim, de falar, né? Porque eu passei agora por uma internação, foi muito difícil. E foi Deus o meu refúgio, né? O meu consolo.